O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, afirmou que a Coreia do Norte disparou nesta quinta-feira um míssil balístico intercontinental. Esta é a primeira vez desde 2017 que Pyongyang lança uma arma tão potente que teria caído na zona econômica exclusiva do Japão. Estima-se que voou mais de mil quilômetros em uma altitude de mais de 6 mil quilômetros. O lançamento é uma séria ameaça à segurança do Japão. A Coreia do Norte lançou o míssil sem nenhum aviso, caiu na nossa zona econômica exclusiva. O Japão condena fortemente isso, como um problemático e perigoso ato da perspectiva da garantia da segurança do mar e do ar. Pyongyang suspendeu oficialmente os testes de longo alcance, enquanto Kim Jong-un participava de negociações com o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas as conversas fracassaram em 2019 e estão paralisadas desde então. Apesar das duras sanções internacionais, a Coreia do Norte intensificou os esforços para modernizar as forças armadas. O exército sul-coreano anunciou que uma série de mísseis foi disparada em resposta ao lançamento de Pyongyang.